Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Excelente tarde a todos vocês. Nesse vídeo eu quero trazer aqui ao questionamento o que é que aconteceu com o pastor Valdomiro Santiago. Controverso, amados por um, odiados por outro, cheio de polêmica em volta disso, né? Muito dinheiro envolvido, o que causa muita polêmica, né? Tem muitos fiéis que gostam, tem outras pessoas que não gostam. Aqui eu não quero trazer juízo de valor sobre essa situação, mas o que é que está acontecendo, tá certo? Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal aí, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas vale muitos questionamentos em torno disso. Tanto dinheiro movimentado, como que consegue, né? Bom, vamos lá entender essa história? Bom, vamos lá. Pessoal do Facebook, peço a você que siga a página aí. Gente, lá no meu Instagram eu tenho postado um conteúdo excelente aí, tá bom? Isso para a gente pensar, desde curiosidades até coisas muito sérias. E hoje tenho algumas postagens para fazer para vocês. Então segue lá, arroba Renato GBBR. E lembrando, a partir do dia 9 do mês que vem, embarcamos para uma jornada em Israel. Isso mesmo. A nossa caravana para Israel vai acontecer. Nosso grupo está fechado, é gigantesco. E você vai poder acompanhar ali, ó, em tempo real no Instagram. Então segue lá, tá bom? Arroba Renato GBBR. O que é que está acontecendo? Pastor Valdomiro Santiago leva golpe, supostamente, aí de 800 milhões da filha. É o que está rolando na internet. Também está sendo despejado. Perde emissoras de TV e tem jatinho apreendido. Então, matéria aí que está sendo compartilhada por vários veículos de comunicação. Tem o Metrópolis que fez ali também, né? O Terra Brasil, entre outros. Agora, gente, veja, o pastor Valdomiro Santiago, com a igreja mundial, né? Com tudo o que ele fez, ele conseguiu fazer realmente um grande império, vamos dizer assim, né? Assim como é, por exemplo, o poder financeiro de influência da própria Universal, né? Então, toda aquela administração, tudo aquilo que foi feito consegue angariar uma grana gigantesca, reverter isso para construir mais templos, né? Ter a TV, ter rádio. Então, fazer presença com esse dinheiro em todos os lugares. Chegou um tempo em que o pastor Valdemiro, é Valdemiro, né? Eu falo Valdemiro, desculpe. Valdemiro Santiago, ele estava presente também em tudo quanto é lugar, né? E até mesmo na questão política, ele deu ali seu apoio, etc. E aí, olha só o tamanho do golpe que supostamente, vou chamar aqui, né? Está sendo colocado, supostamente, tomou 800 milhões de reais. Isso mesmo. Bom, o jato teria também sido perdido. Então, é uma grana assim gigantesca que teria perdido, né? Também. Então, veja, olha só. Valdemiro Santiago, um dos líderes religiosos mais famosos do Brasil. Mas uma maré de azar tomou conta do entorno dele. É isso que eles estão sendo noticiados. Você vai entender a coisa, olha só. Nos últimos meses, isso aconteceu. Além de ter sofrido golpes financeiros dentro da própria família, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus precisou fechar templos e emissoras por causa de dívidas. O religioso já perdeu um jatinho, o qual foi dado em penhor pelo próprio ex-genro, ó, isso, hein? O Felipe, acho que é, Yanier, que assinou um termo colocando a aeronave como garantia de pagamento de uma dívida, em 2018. De acordo com o Rogério Gentili do UOL, a Justiça de São Paulo penhorou o bem devido a um processo movido pelo National Bank. Então, veja, gente, tomando golpes, fechando. Então, veja, até da própria família, que coisa. Aqui no Terra Brasil tem até mais explicado, ó. A instituição financeira cobrou cerca de 21,4 milhões da empresa Intervê Serviços Limitada, que é do pastor. O National Bank acusou o dono da Igreja Mundial de tentar burlar a justiça, transferindo a aeronave para o nome da empresa Eu Transpiro Adoração, é o nome da empresa, né? Que é de suas filhas, né? De uma de suas filhas. Aí é o que aconteceu. Olha isso. Golpe da filha, supostamente. Valdemiro Santiago perdeu 800 milhões de reais. Gente, isso é muita grana. 800 milhões de reais. Após um suposto golpe sofrido pela filha, Raquel Santiago, que se separou de Felipe, de acordo com Léo Dias do Metrópolis. O rapaz juntou o dinheiro durante o casamento e ficou com todo o montante após separação. Revoltado com a má administração da filha nas questões da igreja, o pastor afastou a herdeira de cargos importantes da Igreja Mundial. Felipe se manifestou na época e disse à coluna do Léo Dias o seguinte Eu mesmo preferiria entrar em contato. Inclusive, pedi para os meus advogados não se pronunciarem. Eu não recebi 800 milhões de reais na minha separação. Eles, os Santiago, é quem devem. As minhas empresas milhões e não pagam. O pastor sofreu com despejos? Sim, gente. Valdemiro Santiago já perdeu inúmeros templos nos últimos dias. Na semana passada, houve uma ordem de despejo de um templo na cidade de Monte Alto, interior de São Paulo, de acordo com Gentili na Folha de São Paulo. No ano passado, houve outro despejo, desta vez na zona sul da capital paulista. Então veja, olha só o que é que está acontecendo, né gente? Mas é muita grana envolvida, né? Olha, eu, assim, eu respeito a religião. Tem muitos membros aqui da igreja dele no meu canal. Mas uma coisa que as pessoas têm que pensar é sobre esse grande acúmulo de riquezas de determinados pastores, né? De bispos e etc, pessoal. Abre teu olho, tá? Abre teu olho, sempre pondere, sempre, sabe? Pense. É um assunto polêmico. Eu sei que só de eu falar isso aqui, muitas pessoas vão reclamar. Mas eu não estou de forma alguma atacando ou falando da tua fé, da tua religião. Seja se você é da Mundial, da Universal, da Batista, da Congregaça. Não, eu estou falando de pessoas. Então entenda isso, de pessoas. E pensando em você. Para que sempre pense muito bem, pondere as coisas, né? Porque, cara, isso aqui é muita grana. Oitocentos milhões de reais. Só nesse... Nessa situação aqui que está um suposto golpe. Então imagine o que tem mais. O que pode ter mais. Né? Tudo isso é revertido para a palavra? Não é óbvio que não, né? Então tem fazendas, tem um monte de coisa. E é nisso que as pessoas devem estar sempre ligadas, pessoal. Sempre ligadas para que não sejam usadas. Não estou dizendo que é o caso aqui do pastor. Estou citando apenas um exemplo. Para que não sejam usadas, né? Para que não sejam exploradas e etc. Então temos que tomar todo o cuidado possível aí, tá bom? E é só você, por exemplo, assistir. Assista aquele filme, o livro de Eli. Tem uma mensagem ali muito importante. Eu sempre cito esse filme. Muito importante ali naquele filme. Onde ele... Aconteceu um tipo de um... Uma super guerra no mundo, né? Ali, aí acabou destruindo praticamente o mundo. Aí tem o Eli. Que ele ouviu ali Deus, né? Vamos dizer assim. Deus falou com ele para ele seguir um caminho. E levar esse livro. Que livro é esse? A Última Bíblia. E aí tem o vilão. O vilão quer porque quer essa Bíblia. E aí, quando ele, em um momento, está discutindo ali com um dos seus serviçais, né? O vilão. Aí o vilão diz... Os caras não entendem o porquê ele quer tanto esse livro. Aí ele fala... Vocês não entendem. Vocês não entendem o poder que isso me dá, né? Tipo... Ele poderia dominar as pessoas com esse livro. É o que ele diz ali. Então, ou seja, ele quer o livro para poder... O livro sagrado para poder manipular as pessoas para que elas possam obedecer a ele, fazer o que ele quiser, etc, etc, né? Então, o livro de Eli ali é um grande exemplo sobre essas situações que ocorrem no mundo. Não estou dizendo que é o caso de Valdemir ou de qualquer outro. Eu estou dando aqui um exemplo para vocês, aproveitando o gancho, para que cada um possa refletir, pensar, sempre estar atentos, né? Porque nessa questão de fé e de religião, gente, sempre aparece aí tantos guias cegos querendo apenas proveitos pessoais, né? Volto a dizer. Não estou dizendo que é o caso de Valdemir ou de outros, né? Estou dando aqui um exemplo, tá bom? Mas é isso que está acontecendo com o Valdemir. Muitas pessoas perguntando, né? O que está acontecendo com essa coisa toda? Então, realmente, não está conseguindo pagar dívidas, problemas de golpes, está sendo despejado muitas igrejas fechando, TV fechando, rádio, etc. Talvez estamos vendo um império aí ruído, né? Bom, deixa a sua opinião sobre isso. O que poderia ser? Má administração, ganância de uns e outros, né? Esse suposto golpe dentro da própria família, gente, né? Isso é terrível, né? Bom, deixa a sua opinião. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página, tá bom? Voltamos com mais vídeos aí para vocês, tá? Aí, ó, então, voltando a dizer, a partir do dia 9, aqui no meu Instagram, você vai poder acompanhar, tá certo? Nossa aventura em Israel. Vou postar vídeos aqui também, estou preparado aqui. Estou levando um material legal para a gente gravar, para tirar foto, etc., e mostrar para vocês. E, gente, o nosso livro chamado Teoria Mãe, ele está prestes de ser lançado. Pessoal, esse livro, ele tem tanta coisa, tanto conteúdo, que você, a sua mente vai, ó, bum! Inclusive, mostrando lados de políticos, como que está no poder agora, como Bolsonaro que saiu, Estados Unidos, né? Várias nações, essa disputa que está acontecendo no mundo, né? Para ver quem vai liderar. Então, neste livro ali, praticamente todas as teorias estão com uma explicação profunda, uma abordagem profunda para você entender o que está acontecendo no mundo e não é de hoje e para onde estamos rumando. Então, esse livro está chegando. Fica ligado no canal e você não vai se arrepender, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!